Fala aí galera do YouTube, beleza com vocês? Tô aqui com meu filhão Olha a carinha dele Tô aqui na quarentena De vestir com meu pequeno Fala papai E o outro acabou de chegar, olha aqui Chegou mais um Chegou mesmo galera Chegou mais nada Agora fala o nome Fala pra galera lá do YouTube Qual é o seu nome? Tatuera Seu nome? Isaac Júnior Seu nome? Isaac Júnior Cadê a outra? Sumiu? Aqui E tu? E tu? Ana Isidora Aqui é outra Chegou mais uma Chegou a chave da família Isso é meu galera Chegou a chave da família Essa daqui Falou galera